Coprel muda a sua identidade, uma das responsáveis aí, né, por construir essa ideia, por botar isso, tirar do papel e botar na prática, é a Raquel. Tudo bem, Raquel? Parabéns pelo trabalho. Explica pra nós o que significa a nova marca Coprel. Vamos lá, Andrei. Obrigada pela tua participação. Olá, ouvintes da Rádio Cidade. Que alegria recebê-los vocês aqui. A gente não faria nada se não fossem vocês compartilhando tudo o que aconteceu aqui hoje e mostrando, então, para os nossos, para os ouvintes de vocês, né, cooperantes e clientes da Coprel, como é que ficou a nossa nova logomarca. A gente muda quando a gente tá bem, né, então a nossa logomarca, ela foi criada antes de eu entrar na Coprel e eu já tenho 22 anos de Coprel. Então, ela realmente precisa ser atualizada. Assim como a gente muda maquiagem, muda cabelo, né, começa a atualizar um pouco mais os modelitos, a vestimenta, a gente sentiu necessidade também de mudar o nosso posicionamento, né, atualizar nossa marca, atualizar nossa linguagem verbal. Então, hoje a nossa logomarca, o pessoal já pode conferir aí nas redes, ela tem a cor verde, né, e a cor azul, o verde que representa toda a energia. No nosso símbolo, o símbolo ficou o C de Coprel, o C de cooperação, e ele é formado, esse C, por vários círculos que representam todos nós. Representa o rádio, o jornal, a imprensa, representa o Andrei, representa a Raquel, representa o Jânio, representa todos os fornecedores, clientes, parceiros, que são necessários para formar uma marca. Uma marca, ela não tá construída ali sozinha, né, todo mundo tem muito envolvimento, muita gente, tem uma história, tem todo um DNA carregado na marca. Então, a gente quer, com essa marca, a gente mostra toda a tradição que a Coprel tem, mas mostra também que a Coprel tá aqui, preparada pro futuro. Que legal, né, Raquel? E aqui não mudou muita coisa, né? A gente vê um R aqui diferente. É, a gente atualizou um pouco essa letra, né, deixando ela um pouco mais moderna, e também a gente deixou ainda o C, que compunha na nossa logomarca da Coprel, e ainda tem o círculo também no C da Telecom, eles ficaram pra gente não fazer uma mudança tão radical, né, permaneceu. Então, o pessoal vai ver aí nas redes, não é uma mudança muito brusca, né, digamos, uma mudança sutil, mas uma mudança necessária aí pra mostrar tudo que a Coprel anda representando. Cheia de significado, eu gostei do verde, né, e o verde representa, então, o respeito que a Coprel tem com o meio ambiente. É, respeito ao meio ambiente, energia limpa e sustentável, eu acho que hoje não existe nenhuma empresa, uma empresa que quer estar no mercado, inclusive a rádio tem que pensar, né, como é que eu tô sendo mais sustentável no negócio que eu tô gerando, né? Então, e lembrando que sustentabilidade não quer só dizer com água, com energia, né, sustentabilidade, tem como é que a gente lida com o meio ambiente, inclusive, onde é que a gente tá jogando o nosso lixo, né, o que a gente tá fazendo com a nossa água, então a sustentabilidade é muito mais, e a Coprel realmente tá preparada, pensa sobre tudo isso, os nossos negócios, mas principalmente hoje na geração de energia limpa e sustentável, renovável, que tem nas nossas PCHs, né. Tem toda a questão do ESG, que a Coprel agora vai trabalhar também com esse tema, né, a gente já faz muita coisa, mas quer organizar também e quer ser mais importante e mais relativa à comunidade. A Coprel não pensa só no cooperante que consome a energia elétrica, nem só com o cliente. Uma empresa tem que estar preocupada com a comunidade onde ela está inserida, então a Coprel se preocupa e quer continuar aqui ao lado de todos vocês. A Coprel Telecom, Raquel, a gente sabe que a Coprel tá inclusive com chip de telefonia que vai atender aí consumidores do Brasil inteiro, e aí fica essa marca no chip, como é que vocês pensam agora, porque é uma coisa tão grande, né, que vai abranger o Brasil todo? É verdade, nós decidimos não deixar a marca da Coprel Telecom igual a marca da Coprel Energia, porque a gente há pouco tempo trocou o Triway pra Coprel, e essa mudança de Triway da Coprel foi justamente por causa disso. As pessoas não diziam, a minha internet é Triway, não, a minha internet é Coprel. Então, já foi uma atualização desse momento, a gente já estava pensando nesse momento que a gente chegaria agora, mas a gente criou, tem uma outra marca, a gente deixou simbologias da marca na Coprel Telecom, vai ser a mesma fonte, a gente continua com o círculo, mas por enquanto, como ela tem uma identidade, a gente já abriu uma loja dela em passo fundo, as pessoas ainda estão conhecendo a Telecom como Coprel mesmo, por enquanto, a marca só foi atualizada, mas não foi radicalmente mudada. Mas ela continua, ela é Coprel, né, nós somos Coprel, hoje a Coprel é Energia, a Coprel é Telecom, a Coprel é Soluções, e o que mais será que a Coprel pode ter? Nós estamos preparados por tudo. É satélite também, né, eu não sei onde vai parar, na verdade, eu fico aqui imaginando agora, com esse passo que se dá na comunicação, é, assim, ó, abre um campo muito grande, né, Raquel? Muito grande, a gente teve uma palestra... Então, como é que vocês conseguem, assim, pensar o negócio todo? Não, tem muita gente pensando, né, a cooperativa se constrói em várias mãos, a gente viu uma palestra antes que o não a gente sempre tem, né, então a gente tem que pensar, o não a gente já tem, então vamos partir para o sim, né, o que a gente pode pensar, o que a gente pode criar, o que a gente pode elaborar, que são muitas coisas, muitos negócios, e eu quero ter você sempre presente aí, para compartilhar esses momentos, né, você é uma pessoa que vem há muito tempo da comunicação, já trabalhou numa empresa do grupo também, né, então tem um pouquinho teu aqui também nessa construção. Verdade, ficou muito bonita aqui essa Coprel nova também, está tudo repaginado, Raquel. É, estamos tentando... Está pronto para o futuro, mas o futuro já chegou. O futuro está aí, né, tu falou em chip de celular, né, Coprel Telecom hoje está vendendo, a gente não é mais só regional, a gente dizia, não, a gente é da região, a gente é daqui, não é mais, o chip da Telecom tem tudo que é lugar, Coprel Soluções aí está com serviço no Mato Grosso, né, então, aonde mais a gente vai estar presente? Então, é isso aí, pessoal, conto com vocês aí para compartilhar tudo que aconteceu aqui hoje, né, e mais uma vez, obrigada pela participação de vocês. 22 anos, Raquel. 22 anos de Coprel. Eu entrei na Coprel no dia 9 de outubro de 2022, e meu primeiro evento foi a inauguração da usina Cotovelo do Jacui. 9 de outubro de 2000, você entrou. 9 de outubro de 2000, né, então há 20... Nós estamos agora em 2022. Isso aí, 9 de outubro de 2000, eu entrei na Coprel, há 22 anos atrás, e o meu primeiro desafio foi fazer todo o evento da... o cerimonial aí da nossa usina, da usina Cotovelo do Jacui. E foi um momento assim que eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Um evento de 3 mil pessoas, né? Eu estava recém no meu momento de experiência, eu disse, se eu não fizer um bom evento, não vou ser efetivada. Então, aqui estou hoje, então, renovando a marca, participando desse momento, e para mim é um motivo de muita alegria. Tu, como comunicador, sabe o desafio que é, nós temos muito trabalho, tem uma frota de 80 veículos aí para trocar toda a logomarca, né? O trabalho agora, na verdade, é operacional, né? O penso, o estratégico já foi feito. Todo dia tem o Coprelito, né? O programa da Coprel. Todo dia tem o informativo Coprel na rádio. A gente tem o informativo Coprel uma vez por semana também, em mais 22 rádios da região. A gente tem o programete da TV também, Notícias Coprel, que vai na RBS TV. Então, jornais também, a gente está sempre mandando release, fazendo anúncio. Estamos presentes no nosso site, né? Coprel.com.br, acessem lá para ver como é que ficou a nossa nova logomarca. Então, a gente precisa, não adianta só fazer. O Jânio sempre fala que o pato bota o ovo e tem que cantar, né? Não adianta só botar o ovo. Então, vamos aí cantar e dizer que estamos bem, estamos prontos, estamos preparados para o futuro que já está aí. Com certeza. Parabéns, Raquel. Tenho uma grande admiração pela Raquel, pela história que construiu. Eu entrei aqui em 2002, então fazia dois anos que você estava aqui. E ainda a gente percebia, Raquel, toda cuidadosa quando ia trabalhar com alguma coisa. Hoje está aí, solta, fazendo realmente a diferença aqui e chamando essas pessoas, esses talentos para trabalhar contigo também, que é muito importante, né? Como você disse, não se faz nada sozinho. E a Coprel sempre foi uma mola propulsora para novos talentos, Raquel. Isso a gente precisa destacar também. Compromisso social, pagar faculdade, ajudar, fazer uma série de coisas que devolvem as pessoas de volta para a comunidade. Talvez elas não fiquem aqui o tempo que imaginam, né? A gente tem ciclos, mas saem daqui melhores. E eu acredito muito no equilíbrio. Não adianta você ter uma cooperativa só de homens, nem uma cooperativa só de mulheres. Não adianta você ter uma cooperativa com gente que só tem mais de 20 anos de Coprel, ou só com gente que faz um mês que está na Coprel. Esse equilíbrio, essa mesca de identidade, de geração, é importante para a gente criar inovação e para pensar diferente. Então, esse compartilhamento é muito importante. São muita gente que vem aqui, que passa estágio. Tem gente que sai daqui para ir, geralmente, para um lugar melhor. E isso é o positivo. Quando uma pessoa chega para mim, Raquel, estou aceitando outros desafios, né? Fui contratada para trabalhar em uma empresa multinacional. Digo, que legal. Quer dizer que o teu aprendizado aqui valeu a pena e serve para a base, para você ir daqui para frente. Então, é sempre um motivo de muito orgulho. Coprel é um orgulho para a região do Alto Jacuí, mas para nós, ibirubenses, muito mais. Com imagens do Cristiano Lopes, Andrei Grave, para a Redação Integrada, Rádio Cidade e Jornal Alto Jacuí.